Desde os primórdios da civilização, o homem já praticava o comércio. As tribos trocavam os excedentes de sua produção por produtos que outras tribos estavam oferecendo. Este comércio se baseava no escambo, que é a troca de mercadorias sem o uso de moedas. A prática do escambo era a principal forma de se fazer comércio, mas esta prática tinha várias limitações. Quando um pescador quer trocar seu peixe pelo pão produzido pelo padeiro, é necessário que o padeiro tenha interesse no peixe do pescador. Caso contrário, o pescador não conseguiria o pão que desejava em uma troca direta. Para que ele conseguisse o pão, o pescador deveria trocar seu peixe com outra pessoa, e conseguir algum produto que interessasse ao padeiro, para assim conseguir o pão. Para solucionar o impasse entre as vontades de vendedores e compradores, surgiu a moeda. As primeiras protomoedas surgiram para facilitar as trocas comerciais. O conceito da moeda surgiu em diferentes lugares do mundo sem contato entre si. E nem sempre a moeda dos povos da antiguidade se assemelha com a ideia que temos hoje em dia quando pensamos em moedas. O sal era uma moeda corrente na antiguidade, pois ele era essencial para a conservação de alimentos como peixes e carnes, pois após salgados esses alimentos tinham sua vida útil prolongada. Devido a sua grande utilidade, o sal passou a ser considerado uma moeda de troca. Durante o Império Romano, os soldados das legiões eram pagos com sal. Esta prática deu origem ao termo salário. Já os metais sempre foram considerados materiais muito valorizados. E por isso, lingotes de cobre, prata e ouro passaram a ser usados para fazer comércio por conta de sua fácil troca por produtos. Com o passar do tempo, surgiram as primeiras moedas nos moldes que conhecemos. Devido a sua praticidade, o uso de moedas de metal passou a se disseminar pelo mundo. Os gregos se destacaram por serem os detentores do conhecimento do processo de cunhagem de moedas. E por isso, as moedas gregas se espalharam por todo o Mediterrâneo. Suas dimensões e pesos deveriam respeitar a padrões pré-definidos. Para garantir sua autenticidade, as moedas exibiam selos estatais que garantiam sua validade. Não demorou muito para surgirem os falsificadores de moedas. Estes usavam materiais inferiores nas réplicas das moedas. Outra prática comum era a raspagem das moedas feitas com metais preciosos. Após serem raspadas, parte do material precioso ficava com o falsário, que posteriormente repassava a moeda como se ela ainda tivesse seu valor integral. Já o surgimento do papel moeda é creditado aos chineses, mas seu uso demorou a se disseminar pelo mundo, tendo em vista que a técnica de produção de papel moeda era um segredo de Estado. O advento da moeda possibilitou o maior desenvolvimento do comércio e a criação de reservas de valor, que gerariam riquezas que tornariam possíveis novos avanços para os próximos estágios do processo de civilização. Legenda Adriana Zanotto